Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é explicando, tentando entender como é que surgiu aquela brincadeira tradicional de final de ano, que é o amigo oculto, o amigo secreto. Tem vários nomes, mas a brincadeira é a mesma. Então essa brincadeira é feita normalmente no final do ano, para confraternização, entre famílias, entre empresas. Então é muito praticada e não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Espanha também é tradicional. E para realizar essa brincadeira é feito um sorteio com o nome de todos os participantes. E no segredo, o objetivo é manter, e o objetivo é manter em segredo o papelzinho que você tirou com o nome da outra pessoa que também está participando. E só no dia, enfim, você revelar, dando pistas para as outras pessoas adivinharem quem você tirou, e aí sim você dá o presente para essa pessoa. E essa brincadeira se popularizou tanto que é feita até de outras versões, como amigo chocolate, que em caso de você dar algum presente específico, você dá chocolates. Tem também amigo da onça, amigo elefante, ou seja, várias variações. Porém a origem de como de fato essa brincadeira surgiu é desconhecida. Porém existem três teorias possíveis do surgimento dessa brincadeira. Então a primeira hipótese de surgimento dessa brincadeira foi na Grécia Antiga, onde as pessoas costumavam comprar presentes para pessoas influentes no meio, no poder. Porém esse presente era dado de forma aleatória. Então era feito um sorteio, então era feito um sorteio para ver quem é que ganharia esse presente, esse agradecimento do povo. Mas somente uma pessoa ganhava. Então, pode ter sido aí sim já uma prévia dessa brincadeira, mas claro que depois com o tempo ela foi melhorada, e não só uma pessoa seria ganhadora de um prêmio, e sim todas que participassem. Uma segunda teoria que essa brincadeira pode ter vindo foi do povo nórdico. Então durante rituais sagrados eles trocavam presentes, e essa troca de presente era para celebrar os deuses e lembrar desse pacto e não esquecer jamais nunca dos deuses. E a terceira teoria e última foi que surgiu nos Estados Unidos. Por quê? Os operários, os funcionários de empresas queriam presentear os amigos todos, mas por condições financeiras, né, imagina, você tem que presentear a sua família inteira ainda, o pessoal do seu trabalho, então era muito custo. E tinha também pessoas que a gente não tinha tanto contato, mas que estavam ali com a gente diariamente. Aí a gente vai presentear uns e outros, não, fica uma situação chata. Esse é um dos motivos, e o outro motivo era a crise econômica, também estava muito em alta, então, né, as pessoas com menos dinheiro no bolso, como é que vai presentear tanta gente? E para ninguém ficar sem presente, aí que surge o amigo oculto. Em vez de você comprar presente, né, para todo mundo, você compra para um. E todos vão ganhar um presente, ninguém vai ficar sem nada. Então a brincadeira do amigo oculto é... Em empresas, até na casa, né, dos familiares que se reúnem com muitas pessoas, uma opção é você fazer essa brincadeira, porque você não precisa comprar presente para todo mundo, você vai comprar apenas um, você vai ganhar, todos vão ganhar, né, pelo menos um presente, e não fica aquela situação chata, você também não gasta muito dinheiro, as pessoas também não gastam muito dinheiro, né. Então, por isso que essa brincadeira é bem popular e bem conhecida, e durante muitos, muitos anos ela vai continuar aí. E essa foi a história de hoje. Se vocês gostaram, se vocês já conheciam a origem do amigo oculto, deixem aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, se você quiser ver novos conteúdos, tem algum tema aí que você queria que eu falasse, deixa aqui nos comentários. Um beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus